Não sei por quanto tempo vou viver neste mundo Sendo perseguido sem nenhum alento Até os meus amigos tiram-me a paz E os meus inimigos me afrontam mais Eu tenho um amigo que sempre está comigo Quando estou alegre, ele está sorrindo Ele é um amigo de todas as horas Quando estou triste, ele por mim chora Por mais escura que seja a minha noite Por mais tenebroso que seja o mar da minha vida Por mais longa que seja a minha jornada Por mais pesada que seja a minha cruz Eu tenho um amigo sempre comigo O seu nome é lindo, o seu nome é Jesus O fim está chegando O fim está chegando As guerras continuando O povo lamentando Eu tenho que partir Estou aqui no mundo Mas não sou deste mundo Eu tenho um amigo que sempre está comigo Quando estou alegre, ele está sorrindo Ele é um amigo de todas as horas Quando estou triste, ele por mim chora Eu tenho um amigo de todas as horas